Pra monetizar um canal no YouTube hoje, você precisa ter 4 mil horas assistidas e mil inscritos no mínimo pra poder se inscrever no programa de parcerias. Mas você sabe qual deles que é mais difícil? Se são as 4 mil horas assistidas ou os mil inscritos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber antes de você assistir esse vídeo. Antes de eu começar com as dicas de hoje, já se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações e deixe seu like se você gosta de dicas pra crescer aqui no YouTube. Eu tenho várias delas, se vocês gostarem do conteúdo, eu continuo trazendo aqui pra vocês. E hoje eu vim falar um pouquinho do que precisa pra monetizar um canal e o que é mais difícil a gente conseguir. E eu vou chegar falando aqui pra vocês que o mais difícil pra conseguir são os mil inscritos, eu vou explicar o porquê. As 4 mil horas assistidas é mais fácil porque a gente faz uns conteúdos legais, vê o que tá na tendência e aí o pessoal assiste o nosso vídeo, mas nem sempre é o suficiente pra pessoa se inscrever no nosso canal. Então, a dica de hoje é, pra que a pessoa assista vários, vários vídeos e tenha interesse em se inscrever no seu canal, faça uma sequência de vídeos, elenque um vídeo no outro. Então, você tá aqui falando, você já dá uma dica de um outro vídeo aqui do canal, aí a pessoa já clica no card ali em cima, já coloca ali num link que você deixou ali embaixo pra assistir mais um vídeo. e a pessoa vai assistindo um, outro, 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 e aí a pessoa fala, nossa, eu preciso me inscrever nesse canal. Inclusive, a gente tá na corrida aqui dos mil inscritos do canal pra poder monetizar e eu conto com sua inscrição aqui pra gente chegar logo nessa meta. Então, essa foi a dica de hoje, né? Não esqueça de fazer playlists, vai dando dicas de outros vídeos durante cada assunto que você falar, já vai fazendo uma sequência de um vídeo que lembre o outro, que tem a ver com o outro. Inclusive, eu vou deixar aqui uma lista de vários vídeos de dicas pra crescer no YouTube, que se você ainda não assistiu, corre lá. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.